Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje vamos brincar de VPN, vamos fazer uma VPN para nossa casa, para a gente poder acessar a nossa rede de fora de casa, para a gente não tiver em casa. Vamos usar o pyvpn, é um projeto super fero que a gente encontra pela internet, ele é bem famoso até, nós vamos usar esse primeiro comando aqui, beleza? Vou clicar aqui, isso não vai aparecendo de vocês, porque obviamente eu já fiz alguns testes, então eu vou colocar reconfigure para começar do zero aqui, e agora vamos esperar, ele apareceu os primeiros prompts aí. Primeiro prompt que nós temos aí, que ele vai instalar o pyvpn ou o wireguard, tá? Ele fala que nós temos que ter um IP estático, que é aqui para poder funcionar corretamente, que está usando DHCP, vou dar um ok aqui. Bom, eu já configurei esse IP antes, tá? Então, enfim, ele já está diferenciado um pouco, mas eu vou refazer o processo para vocês verem o que é fácil. Mas mesmo assim, para quem quiser, pode cancelar aqui antes, e eu vou deixar na descrição como colocar o nosso IP manual lá, fixo lá, bonitinho, só lembra de ver se é realmente esse range que vocês estão, tá? Se realmente é 1, o que vocês quiserem no final aqui, novamente ver isso aqui desse 1 no gateway aqui embaixo, e se essa interface está sendo usada aqui, se é WLAN0 ou é TH0. No meu caso, eu uso Wi-Fi, isso aqui é só para teste para vocês mesmo, tá? Então, por isso que está assim. Bom, vamos lá então, quem não quiser fazer assim, pode deixar ele mesmo fazer. Então, ele pergunta para a gente aqui, se a gente quer clicar ou não, para poder usar um IP estático, né? Eu vou clicar em não. Se eu quero esse IP mesmo, eu vou clicar em não, e a hora eu posso escrever o IP que eu quero, eu escrevi o IP que eu quero, tá? Eu clico em ok, nosso gateway padrão ok, beleza? Lembrando que isso aqui eu passei rápido, pessoal, porque isso aqui pode mudar para vocês, né? Um 92168 vai ser igual, mas daqui para frente pode mudar. Esse barra 24 é a máscara de rede, que 2552552550 que vocês têm, quer dizer isso aqui, barra 24, tá? Então, beleza, é isso que eu quero, tá certinho, e tá bom. O usuário que vai ter as configurações vai ser o pai, é esse mesmo. Lembrando, quem tiver com dois usuários ali, se vocês quiserem, até posso mostrar aqui agora, se vocês quiserem selecionar, não é entre, para selecionar o espaço, tá bom? Aqui ele dispõe o seguinte, pode usar o WireGuard, que é um novo tipo de VPN aí e tal, que ele tem conexão mais rápida, melhor performance, criptografia mais moderna, tá? Mais recomendado para quem vai usar do celular e tudo mais, ou o OpenVPN também tá disponível ainda, tá? E eu vou usar o OpenVPN aqui hoje. Então, selecionei o OpenVPN, que é o VPN tradicional, eu vou dar um Enter aqui, espero ele baixar os pacotes agora. Bom, aqui ele fala para a gente selecionar sobre o TCP e o DP, e inclusive já avisa, por favor, selecione o TCP somente se você sabe por que precisa de TCP. Então, obviamente, nós vamos usar o DP aqui, vou dar um Enter. Sobre a porta, é bom que se mude, tá? Por que que é bom mudar? Porque se tiver algum bot escaneando a internet por aí, você pode, por acaso, ele pode te achar e sabendo que essa porta aí, se ele ver essa porta, ver essa porta aberta, ele já vai saber que é um OpenVPN, já vai saber qual é que explote usar e por aí vai. É lógico que isso não vai mitigar todos os ataques, não vai ser só sua pura segurança, mas, é uma coisa a mais, a gente pode mudar. Você pode pôr o que você quiser, descrito um número grande, tá? Pode pôr um na frente aqui, pode, sei lá, pôr um 10, um 2, trocar o número completamente, tá? Eu não vou mudar, eu vou deixar isso mesmo, 11941, porque eu acho que eu já até mudei, é 11941, né? Vou deixar 11941 aí, porque isso aqui é só para teste, tá? Depois que eu acabar o vídeo, isso aqui não vai, vai ser desestelado, então, para o meu teste, tá legal, 11941, mas eu aconselho vocês a mudarem, e, obviamente, junto com o IP, tem que lembrar essa porta também, beleza? Então, vou dar um OK aqui, a porta vai ser 11941, aqui nós podemos usar o Google, tá? Aqui, vou dar um OK, beleza? Nós vamos dar um SIM aqui, para adicionar um domínio personalizado, tá bom? Nosso domínio vai ser o seguinte, vocês vão ter que fazer uma conta aqui, ou no IP, ou no DINDS, tá? O DINDS eu vejo muita gente recomendar, eu não conheço, o IP é o que eu uso, eu não sei se aqui é grátis e como é que funciona, aparentemente são somente 7 dias grátis aqui, já o IP, ele é, vamos dizer assim, grátis para o resto da vida, com uma pegadinha, a pegadinha é que os DINDS que você cria, eles expiram depois de um mês, tá? Mas, bom, é de grátis, não vou cobrir a criação da conta disso aqui, vocês podem fazer aí mesmo, né? Eu não acho que tenha muito desafio ali, não, aí cria lá o seu DINDS, eu vou pôr ele aqui, eu criei um que chama vpn.bounce.net Vou dar um ok, e tá correto, vpn.bounce.net, tá correto, bom, os usuários vão usar um DINDS público, né? Para poder entrar aqui no, 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 nessa vpn, então vou selecionar aqui, não vou pôr o IP porque esse IP meu muda, Então, isso é um problema, correto? A gente não pode confiar vpn.bounce.net, tá correto? Nosso IP muda, então a gente não pode usar. Bom, aqui ele explica o seguinte, a partir do vpn 2.4 em diante, eles tem uma maneira diferenciada aí de fazer conexão e encriptar os dados, tá? Só que os clientes que não estão rodando o 2.4 em diante, podem ter problema de compatibilidade. Se você realmente vai fazer isso aqui para muitos usuários, para muitos sistemas, né? E tal, sabe que vai ter um celular, um computador, bom, um computador nem tanto, mas um celular mais antigo, coisa do gênero, é bom selecionar não. Eu vou deixar assim porque a minha versão, as minhas versões são novas mesmo e eu não vou ter problema de compatibilidade, beleza? Aqui ele inclusive mostra para a gente que tanto de, qual criptografia vai ser usada, né? O tamanho da criptografia e olha só, nós temos três opções, 2.5 meia bits é já uma criptografia bem forte, a gente não se consegue quebrar uma chave RSA facilmente, tá? Mas nós podemos usar chaves maiores, quanto maior, mais maior vai ser o seu certificado e a sua segurança, tá? Eu vou deixando recomendado, isso aqui é uma questão pessoal de vocês, vocês realmente são para nós com segurança, tá? Mais uma vez, isso aqui é para teste, então o recomendado para mim está bom, só para mostrar para vocês que funciona. A chave vai ser gerada, vai lá lá. Aqui ele explica para a gente que como agora nós vamos ter uma porta aberta na internet, né? Seria bom que a gente fizesse o update somente de pacote de segurança, que são realmente necessários, né? Só que o reboot não vai estar, não é automático, então seria interessante também, periodicamente, nós fazermos o reboot, porque alguns desses updates pode necessitar. Entendi. Você quer ativar só esses upgrades? Sim, eu quero. Bom, acabou, está pronto, está configurado. Eu vou fazer um reboot agora e já voltamos aí para terminar o vídeo. Bom, galera, voltamos aqui, estou conectado novamente no nosso Raspberry Pi. Eu vou agora usar aquele comandinho que ele disse lá no último prompt, né? Que é para dar um Pi VPN Edge para você adicionar um usuário para usar a VPN, né? O nome do meu usuário eu vou pôr aqui em Samsung, que vai ser, por exemplo, meu celular, né? Vou dar um Enter. Quantos dias esse certificado deve durar? Eu vou deixar 1080 aqui, porque como eu disse para vocês, isso aqui é só para teste, não me importa muito pensar nessas coisas agora, mas vocês têm que dar uma filosofada básica aí sobre quanto tempo vocês querem que esse certificado dure. O que vai ter que ser feito é, eu acho que vai fazer o certificado e mandar para o celular de novo e configurar novamente, mas enfim, só para teste, acho que já são bastante dias. Colocar uma senha para esse usuário, colocar a senha para ele de novo e pronto, está aí. Olha só, se a gente vir aqui agora, então, nós já estamos no HomePy, nós vamos ter uma parte chamada OVPN, né? E aqui dentro eu vou ter um arquivo chamado Samsung.ovpn. Eu preciso desse arquivo no meu celular agora. Como existem muitas maneiras de fazer isso, eu não vou cobrir também como é que eu fiz isso, mas basicamente é o seguinte, desse meu computador eu vou puxar ele por FTP e copio por cabo, tá? Bom, aqui do nosso celular, eu vou vir aqui em Google Play Store, vou baixar então o OpenVPN, beleza? Vou instalar aqui. Lembrando, eu já estou com aquele arquivo aqui no celular, tá? Só mais uma dica para quem não sabe fazer. Para você conectar via FTP no Raspberry Pi, nesse caso, é só você usar o FTP sobre SSH, que é o SFTP, beleza? E vocês conseguem conectar sem problema algum, sem ter nenhuma configuração a mais, tá? Abriu aqui o aplicativo e eu vou dizer que eu quero um file e vou permitir aqui ele me, né? Acessar meu armazenamento. Ali embaixo, o último ícone é a Samsung e a VPN, eu vou dar um import aqui, né? Save, private, password, tá? E vou dar um... Vou pôr minha senha aqui e vou dar um connect after import. Deixa eu desligar minha Wi-Fi aqui, né? Ok. Conectado, beleza? Como é que eu vou saber se está conectado? Vamos tentar fazer uma coisa bem simples aqui. Opa! Não é aqui. Aqui. Não. Aqui. Agora achei. Vamos tentar conectar no meu servidor. Ah, tá. É porque... Sim, eu não tenho. A senha aqui é outra. Então, tá aí. Olha só. Esse aqui é o meu servidor de backup. Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. CD Downloads. Downloads não. Opa! Desktop eu queria. E aqui eu tenho aí meus HDs. 3 teras, 6 teras, tá? Mais uma vez, estou mostrando. Eu estou só no 4G. Celulares ligados. Dados móveis ligados, tá? Conectei, então, com o meu 4G. Lá na internet da minha casa, na minha rede doméstica. E acessei um servidor que eu tenho aqui. Que, coincidentemente, está ligado no momento, tá? Mais um teste. Se eu tentasse acessar o meu modem de fora de casa, Eu não conseguiria. Correto? Vocês vão estar vendo a senha aí, obviamente. Vocês vão estar vendo quase nada desse modem também. Mas está aí o meu modem de casa. E mais uma vez, internet, Wi-Fi desconectada. Beleza? Pra provar mais uma vez, Só pra vocês terem certeza, Eu vou vir aqui no VPN. Eu vou desconectar. Então, eu desconectei o VPN, né? Não está mais conectado. E eu vou pedir pra abrir essa página do modem de novo, ó. Ele já engasgou ali, travou ali, E vai ficar enrolando até dar o timeout. E mostrar que não vai. Beleza? Deixa eu fazer assim. Opa, não é isso aqui, não. Fica quietinho aí. Tela dividida. E aqui embaixo. Então, eu vou tentar aqui atualizar. E vou conectar no mesmo media server. MC que estava ali, ó. E ele simplesmente não vai fazer. Olha só. Erro de conexão. Tá vendo? E não vai. Ou seja, Sem a VPN, Não vai. Mais uma vez, eu vou conectar. O VPN aqui. Conectei. Vou vir aqui. Vou pedir aqui meu bichinho de novo. Vou carregar a página de cima. Ela vai. Vou mandar reconectar embaixo. Ele vai. Vai me pedir a senha. Porque, novamente, Não é a minha senha. Que está salvando o celular. Conectou. Está aí, ó. Beleza? Ou seja, funciona. Eu não sei dizer para vocês, na verdade, Qual é a velocidade que isso aqui vai me dar. Porque, na verdade, aqui, nós temos... Na verdade, aqui, eu não estou fazendo nada muito pesado, tá? Isso também depende da sua internet. Do seu 4G, etc. E tal. Mas é isso aí. Funcionou. Funciona bonitinho, tá? Só mais um detalhe. Você fez e não conseguiu, O seu problema está aqui. Eu deixei para falar isso por último, Porque é uma parte bem mais complicada. Que tem que ser feita que eu deixei para o final, de propósito. Primeiro eu mostrei para vocês que funciona. E agora eu vou mostrar o segredo da coisa. O segredo é o seguinte. Você tem que configurar o modem de vocês, tá? Porque o modem não sabe o que vai fazer com essa VPN. Então, eu fiz o seguinte. Eu vim aqui no meu modem, que é do meu jeito. Vai estar quase tudo tampado. Mas vocês vão conseguir ver mais ou menos as coisas aí, tá? Vim aqui em ddns. Ele tem aqui uma opção que eu posso cortar o meu modem para usar o dns. Vim aqui e dei um enable, né? Configurei aqui bonitinho e tal. Coloquei as coisas que eu precisava colocar, tá? Segunda coisa, dmz host. Eu coloquei aquele IP, né? Do nosso Raspberry Pi que está servindo como VPN, tá? Aqui dentro do One Connection. Dei o enable aqui e tudo mais, beleza? Então, o que acontece? Essa parte aqui é um pouco complicada. Porque cada modem é do seu jeito. Cada modem tem a sua interface. Mas a configuração é simples e a mesma. Você tem que configurar o ddns do morango de vocês. Que é como se você configurar o dns no modo em vez de configurar aqui no Raspberry, tá? E a segunda coisa, o dmz host, que é a zona desvitalizada. Para falar aqui o seguinte. Primeira coisa, isso aqui fica para lá do meu firewall, tá? Então todo mundo acessa esse VPN. Se bem que não resolve muita coisa nesse caso. Porque esse VPN está acessando nossa rede, né? Então, bom. Mas enfim. Foram as duas coisas que eu fiz. Para cada modem, você vai ter que dar um jeito de descobrir como é que eu configurou de vocês. Fora isso, todo o resto é igual. Lembrando que o range pode mudar. Em vez de ser o 92681 alguma coisa. Pode ser zero alguma coisa, tá? Essas particularidades a parte. Para a Apple, não faço a mínima ideia. Eu não tenho nada da Apple em casa e não posso testar. Então, desculpe, mas ainda não dá. Mas é isso aí. Funciona. É legal. A velocidade é até boa. Não está ruim. Mas minhas velocidades de internet aqui em casa são boas, tá? Tanto da fixa quanto do 4G. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.